Olá, o objetivo desse vídeo é mostrar a vocês como é que vocês podem utilizar o Google Hangouts On Air para aulas online ou webinars com seus alunos, ok? Primeiramente, é preciso que vocês tenham uma conta no YouTube. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, como chegar até lá. Eu já tenho a minha conta no YouTube, eu vou clicar aqui no ícone com a minha foto. E venho no YouTube Studio Beta. O segundo passo aqui, principalmente nessa primeira parte, vocês estão vendo essa barrinha aqui no painel? Eu vou, então, abaixar essa barrinha até eu encontrar outros recursos. Eu passo o mouse e vai, nessa setinha, vai aparecer essas outras possibilidades. Vou clicar aqui em transmissão ao vivo. Novamente, aqui do lado esquerdo, eu vou clicar em eventos. Vamos imaginar, então, que eu quero uma aula online para os meus alunos e eu não quero que fique público no meu canal para que todos possam assistir. Eu quero que somente os meus alunos assistam. Então, eu vou criar um título aqui. Aula online, por exemplo. Eu vou escolher a data. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dia 27. Novamente, dia 27 de novembro. Eu vou escolher o horário de início. Então, às oito da manhã. Eu vou adicionar aqui. Tem que checar bem aqui a data, tá? Aqui foi sugerido aqui, período de duas horas, mas eu posso aumentar ou diminuir esse período. Então, vamos colocar até às onze. Eu coloco uma descrição. Aula para alunos curso. Posso colocar alguns tags aqui, né? Então, vamos colocar um tag aqui. Se eu quiser, não é obrigatório. E ao invés de público, eu vou selecionar não listado. Essa possibilidade de não listado, todas as pessoas que tiverem o link vão poder assistir ou participar. Tá certo? Mas não vai aparecer publicamente no meu canal. Então, eu vou clicar, criar evento. Ok. Então, nós temos aqui a aula online. Então, olha só. Quando eu passo o mouse aqui no título, vou mostrar a diferença para vocês. Abre uma nova janela aqui para mim, que é a página do evento aqui no YouTube. Esse link, então, está dizendo que ele vai estar ao vivo em três dias, tem o dia e tem o horário. Esse link superior, eu posso compartilhar para as pessoas assistirem ao evento. Somente assistirem. As pessoas não participam ativamente, a não ser que elas coloquem comentários aqui embaixo nessa página. Ok. Mas o objetivo desse link é mais que você tenha uma audiência, um público participando, mas fora do evento. Então, vamos voltar aqui novamente. Vamos imaginar que no dia da minha aula, eu não quero só que os alunos assistam. Eu quero que também eu tenha uma turma pequena. Isso é importante mencionar. Então, vamos imaginar que eu tenha uma turma pequena de, no máximo, nove alunos. Eu vou, então... Se eu tenho uma turma maior, o ideal é que eles assistam e que eles coloquem comentários. E aí, você vai mediando e respondendo essas perguntas que aparecerem no comentário. Mas, se você quer que as pessoas participem, inclusive, com as próprias webcams, a gente tem um limite de, no máximo, dez câmeras. E eu vou mostrar para vocês qual é o link que você passa para essas pessoas entrarem e participarem de dentro da sala com você. Então, eu vou clicar aqui para iniciar o Hangout On Air. Então, aqui, vocês estão vendo a minha câmera. Eu posso desligar a minha câmera. Eu posso ligar a minha câmera. Ok? No momento, eu vou desligar, porque o meu foco aqui é mostrar para vocês as possibilidades. Ok? Tá, então, esse link aqui acima, escrito Hangouts, esse é o link que você passa para as pessoas participarem aqui dentro. E, logo aqui abaixo, à medida que as pessoas vão entrando na sala, as câmeras começam a aparecer. Aqui, no canto esquerdo, você tem vários ícones que vão te auxiliar nessa, nesse webinar, nessa aula online. Você tem, clicando aqui, opa, o bate-papo que aparece aqui do lado direito. Eu posso digitar, olá. Posso também acrescentar aqui alguns emoticons, né? Vamos lá. Interessante que não apareceu. Vamos colocar aqui novamente. Ah, ali apareceu o emoticon agora. Ok, aqui do lado esquerdo, então, tem o compartilhar tela. O terceiro ícone, o cameraman. Então, vamos ver o que é o cameraman aqui. Mostrar ou ocultar os participantes da transmissão com este botão. É isso que nós não vamos utilizar muito, não. Bom, esse quarto ícone é interessante porque todos os participantes vão aparecer aqui do lado esquerdo e você tem como organizar quem é que tem controle de microfone, de câmera, aumentar o volume ou diminuir aqui nessa sala de controle. Tá ok? Tá, então, voltando aqui. Esse botão de iniciar a transmissão, é importante você não se esquecer de clicar logo no início da aula. Por quê? Esse iniciar a transmissão é o botão de gravar. Então, e de aparecer lá naquela página do YouTube também, tá? Enquanto você não clicar em iniciar transmissão, o YouTube, ele não grava e ele também não coloca, não disponibiliza para o público assistir. Então, é muito importante que você clique em iniciar a transmissão para iniciar a gravação. Então, nós estamos, eu dei aqui a permissão para o YouTube gravar tudo o que acontece aqui dentro dessa nossa sala do Hangouts On Air. Vamos voltar aqui, então, em compartilhar tela, por exemplo. Só para mostrar aqui para vocês. Eu vou clicar aqui, claro, vou compartilhar minha tela toda. Eu vou clicar Share. E aí eu vou procurar aqui, então, por exemplo. Eu estou compartilhando, vamos voltar lá? Então, só um minuto, gente. Eu quero minimizar. E aí eu vou parar aqui de compartilhar, tá? Para não ter eco. Porque eu estava gravando uma gravação, né? Que não é o ideal. Então, vamos mexer aqui novamente. E clicar, vou finalizar a transmissão. Vamos imaginar que a minha aula terminou. E, aqui é o final, eu vou, quando eu realmente quero terminar a aula, eu venho aqui em Sair da Chamada. O Hangouts On Air acabou. Eu vou trazer aqui, então. Como é que eu encontro a gravação para compartilhar com as outras pessoas que ainda, ou que não puderam participar da aula? Uma possibilidade, então, é vir aqui, olha, aula online. Eu vou clicar aqui nesse link. Ele vai me trazer aqui para a página do YouTube. Vocês não se desesperem se não aparecer toda a gravação aqui imediatamente. O YouTube, ele leva um tempinho até ele converter a gravação do evento, da aula que aconteceu e ela aparecer toda aqui. Mas, esse é o link que você copia e você vai compartilhar com as outras pessoas sobre a gravação. Agora, é muito importante que, se você vai utilizar isso para uma turma grande de pessoas, ou seja, você vai interagir com o público. Quando você inicia um Hangouts On Air, os comentários que aparecem aqui no YouTube, eles não aparecem automaticamente lá dentro da sala do Hangouts On Air. Então, vai ser importante você ter um segundo dispositivo aberto, por exemplo, ou um tablet, ou seu celular, para você ficar de olho nas perguntas que aparecem aqui no canal do YouTube que as pessoas estão assistindo. Ok? Eu mostrei para vocês, então, duas possibilidades, revendo. Uma possibilidade é, para grupos grandes de pessoas, vocês vão pegar o link do evento aqui no YouTube e compartilhar para os alunos participarem somente com comentários e perguntas aqui. E você vai moderando. Se você tem um grupo pequeno, de até nove pessoas, ou seja, nove câmeras mais uma câmera sua, você pode convidá-los para entrar na sala com você, e aí você pode vê-los, você pode ouvi-los, é uma participação mais ativa. Então, para acontecer isso, você tem que iniciar o Hangouts On Air e pegar o link lá dentro da sala. Ficou mais claro? Espero ter ajudado. E um abraço!